Mude sua vida! O concurso público é a opção mais garantida. São milhares de vagas previstas para o Mato Grosso, com salários que ultrapassam a R$ 4 mil. Há opções para todos os níveis de escolaridade, inclusive com editais já autorizados para diferentes áreas. Corpo de Bombeiros e Polícia Militar são só algumas das opções. Você já se imaginou soldado oficial? Você pode! Quer aulas gratuitas que podem te ajudar a conquistar a sua vaga? Clique no link e inscreva-se no maior canal de concursos públicos do Brasil.